MÚSICA Vivem como furacões Patolândia Carros, lasers, aviões Tudo em dia Um bom mistério Ou fazer história Patos Aventuras todo dia Patos Histórias giras Arriscadas estão cá O perigo atrás de ti Só um estranho ao ver de ti O melhor é fugir E bem patos Aventuras todo dia Patos Histórias giras Arriscadas nem lobos Maus nem carochinhas Patos Fins Nós Passamos